Por isso que eu falo, a gente que mexe com cultura, com comunicação, nós somos formadores de opinião. Se você faz um evento, se você faz uma... Porque eu diferencio dois tipos de promoção social. Existe a festa, que ela não tem compromisso nenhum com cultura. Sim, aham. A festa, você põe uma banda tocando em cima do palco, o pessoal dança, pula, bebe, tal, tchau. Não tem compromisso nenhum com a cultura. E o evento, porque o evento traz divisas para o município, traz gente para o hotel, traz gente para os restaurantes, para os bares, o comércio, os carpinteiros, os serralheiros, costureiras. As pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, naquele evento, elas recebem e, outra coisa, atrai turistas para o local. Eu tenho um colega que fez um trabalho para Santana e ele chegou lá no dia do desfile, na terça-feira, que era o último dia, não tinha hotel, não tinha local para ficar. É, isso aí. Por quê? Porque o pessoal vai em busca de uma novidade. Aham.